Agora nós vamos conversar com ele, o youtuber Segipano, ex-participante da primeira temporada do reality A Casa aqui da Record TV e que está assim ó, cheio de novidades. Ele bateu um papo aí na hora do Venenoso com o Eric Ricarte e agora vai estar com a gente porque ó, vai começar mais uma edição da Fazenda e eu soube que tem novidades aí, ele vai contar que novidade é essa. Vem comigo, vai, vem comigo porque o Alex está aqui no sofá mais uma vez, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu quero ver a galera, a sala mais charmosa aí de Sergipe. Delícia. Quero que você me conte todas as novidades, você veio aqui para falar da experiência da casa e tudo, né? Agora já está aí com o canal Maza e Tudo, né? Agora já está aí com o canal maravilhoso, super legal, show de bola e também tem novidades aí da Fazenda. Vamos começar por partes. Fala um pouquinho aí desse seu canal que é super divertido. É o canal Hora das Manas, que não está inscrito, vai já se inscrever agora para ver. Sou eu e a Monique Camargo que fez o reality A Casa Comigo, depois ela entrou na Fazenda, né? Sim. E aí quando ela saiu a gente resolveu montar o canal, a gente ficou muito amigos dentro do reality, a gente se conhecia de fora, de Oi Oi, depois a gente juntou uma amizade super, bateu e a gente fez, cara, vocês são muito engraçados, vão montar um canal, vão fazer alguma coisa. Aí vocês resolveram fazer isso. Daí a gente resolveu, montou a Hora das Manas e está um sucesso aí, graças a Deus. A galera está se identificando e curtindo bastante. Nós temos aí, né? Para mostrar o seu trabalho. Vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho aí, vamos lá. Ela quer fazer agora um menu. Você usa um dente de água. Você... Qual é o maior animal terrestre? É girafa? É o elefante africano. Devagar, vai. Devagar, moleque. Eu não segurei no som. Calma, não. Tá, eu não segurei no som não. Devagar. Será Alex Galetti? Ou será a Isa? É você! Isa! Mas olha, ele chegou perto. Cheguei perto, Jac. E assim, fez muito bonito. Eu assistia, ficava naquela tensão. Tem que estar, Alex. É, foi uma loucura. Foi uma loucura. Não, mas foi, como eu falei mais cedo ali no Eric, foi uma experiência incrível. Super gostoso ter participado. Fiz amigos lá dentro. Não foi dessa vez, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Não veio outro reality aí. Agora, ó, falando em reality, seu nome estava cotado pra fazenda. É, então... A gente tava conversando mesmo, realmente. Ah, sim. Eu não falei isso nas minhas redes sociais, também nem sei se vou falar, mas enfim. A gente tava conversando, mesmo eu e a Ana, tal, que teria que entrar alguém da casa. Porque vai ser uma mistura, né? Vão ter ex-participantes com celebridades, né? E tem esses nomes citados, tal. E aí a gente tava conversando mesmo, e eu falando pra Ana, eu tava cobrando. Eu tava falando, Ana, pelo amor de Deus, alguém da casa tem que entrar. Isso é o que eu sou eu. E ela, calma, vamos conversar. Provavelmente entra alguém da casa, provavelmente entra alguém da casa. Enfim, aí saíram em alguns Instagrams de fofocas, tal, que eu tava. Mas até então não teve contrato, não teve nada. Estava só cotado assim por cima. Mas é isso, vamos ver o próximo ano, né? Quem sabe, é, né? Quem sabe, quem sabe. Até nesse ano, né? Tem alguns nomes que estão guardados, ó. Tem uns nomes que estão bem guardadinhos. Vai que o Alex, por isso que eu aproveitei, eu falei, Alex, vem logo aqui, porque eu não sei como é que vai ser, né, gente? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, né? Então esses nomes, pode estar lá o do Alex. Tocida não vai faltar pra você, você pode ter certeza disso. Aqui em Sergipe, todos nós estaremos. E falando nisso também, você tem um outro trabalho, que exatamente, né, não sei se a gente tem como falar aqui de gerenciamento de redes sociais. É, tem, eu adoro, claro. Eu, inclusive, tava falando aqui, eu já tô assim, né, conectado. Eu não saio disso aqui. Eu gosto demais de redes sociais, né? É uma coisa que eu mexo bastante e que eu gosto muito, assim. E eu acho que as redes sociais chegaram invadindo, né? Porque as crianças hoje estão dominando, né? Estão dominando. O maior público hoje de rede social é criança. Perfeito. E é uma coisa que eu gosto. Então, assim, não é nada profissional, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Perfeito. Alex, você é nosso convidado especial, vai ficar com a gente de programa aqui, né? Boa. E vou pedir licença só pra dar um recadinho. Claro, claro. Eu fui lá passar esse fim de semana, gravar esse programa. Eu vi. E é uma felicidade imensa. Eu fico imaginando você participar de um reality, saber que tá sendo visto pelo Brasil inteiro. A repercussão e, assim, a notoriedade da Record é muito grande, não é? Sim, sim, com certeza. E eu acho que a Record, ela vem crescendo muito também nesse aspecto de reality, assim. Que eu acho que reality é uma coisa que brasileiro gosta, né? Perfeito. Brasileiro gosta demais de reality e eu acho que essa fazenda vem aí... Ó, vai ser sucesso. Com boas coisas. Vai ser sucesso. Quero te agradecer. Nosso tempo tá curtinho. E agradecer em especial também as lojas Imperador, que tem de tudo que você precisa pra sua casa, viu? Passa nas lojas Imperador. Você sabe que eu sempre recomendo aí que as lojas... Você quer que me dê um beijo especial pra todo mundo, né, Alex? Vamos, vamos. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, viu, né, gente? Tchau. 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 É isso que você tá procurando? Como é que você conseguiu?